E pra limpar a pia, né? É, rodinho pra pia. Eu tenho isso aqui. O que mais? Tem cabide? Cabide eu acho que ela... Tá em falta. Tá em falta. Isso aqui é só enfeito ou é pra socar o alho? Não, isso aqui é pra socar o alho. Olha que bonito. De madeira. Bom, então... Aí você entra aqui, ó, tá a alba de carne. Tem que pegar do Nelsinho. É, olha, aqui também, isso aqui é seu ou não? Não, então... Esse carrinho meu tá lá. E brinquedo, onde tá o brinquedo? Cabo também. Não tem brinquedo? Só lá que é meu. Ali tem brinquedo? É meu. O brinquedo... O brinquedo... E aí 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 E aí